Fátima Bernardes é a capa de junho de Cláudia, que começa a chegar às bancas nesta segunda-feira. 4. Na entrevista à repórter Beth Antunes, ela relata como superou a separação de William Bonner, com quem foi casada por mais de 20 anos, e fala sobre sua história com o namorado, o advogado Túlio Gadelha. Eles se conheceram na casa de uma amiga da apresentadora, foram juntos a um musical de Cláudia Raia e, em um encontro no cinema, no Rio, trocaram o primeiro beijo. O filme era depois daquela montanha. No mês dos namorados, a edição de Cláudia também traz histórias de amor que começaram na internet e um jantar romântico feito pelo chefe Henrique Fogaça, para você copiar.